Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Loruama, professora de história e hoje nós falaremos sobre a pecuária, o povoamento do sertão nordestino e do sul. A pecuária desempenhou um papel fundamental na economia colonial. Ela não somente abastecia a população com carne e couro, como também ajudava como força de trabalho e meio de transporte. Então, quando os portugueses chegaram aqui, não existiam muitos animais domesticados. Então, o que eles fizeram? Trouxeram bois, cavalos para o Brasil, para que pudessem ajudá-lo aqui como meio de transporte, para ajudar nos engenhos de açúcar, de cana-de-açúcar e também para ajudar a apanhar a terra, diversas coisas. A cana-de-açúcar era o centro das atenções econômicas e a pecuária era considerada uma atividade secundária. Então, como a cana-de-açúcar era a principal atividade econômica, a pecuária era apenas algo secundário, como já foi lido. Então, era utilizada principalmente para o trabalho, mas com o tempo começou a abastecer a população com carne e leite, então se tornou muito importante também. Havia a incompatibilidade de exercer as duas atividades no mesmo espaço. O que acontecia? Os gados, o rebanho era criado solto, então automaticamente com o tempo eles começaram a se reproduzir e aumentar em quantidade, o que trouxe alguns problemas, pois eles começaram a derrubar cercas, invadir propriedades, então começou a haver alguns problemas que acabou afetando, irritando a população da época. A administração portuguesa proibiu a criação de gado em terras próximas ao litoral. Para resolver esse problema, para não atrapalhar os engenhos de açúcar e dar mais prejuízos, foi estipulado que o gado deveria ser criado no mínimo 70 km de distância do litoral. Com a proibição, os pecuaristas foram sendo empurrados para as áreas do interior, então com isso eles foram adentrando no sertão nordestino. A pecuária desenvolveu-se principalmente em dois lugares, Caatinga do Nordeste e Campinas do Sul. Então, como nós podemos ver aqui nesses pontos roxos, foram os locais em que a pecuária foi se espalhando, como ela foi adentrando no território brasileiro. A pecuária nordestina. Segundo historiadores, as primeiras criações de gado desenvolvidas no Brasil ocorreram no Nordeste. Os criadores de gado abasteciam a população não apenas com carne fresca e couro, mas também com carne seca. Então, o que acontecia? O gado era muito bom porque ele mesmo se autotransportava e tinham muitas utilidades. Como foi falado, ele abastecia a população com carne fresca e couro, mas com a carne seca, a carne seca era muito importante porque como ela era conservada no sal, ela permanecia por mais tempo e facilitava o processo para que eles pudessem vendê-lo em locais mais distantes. Havia muitas vantagens e desvantagens de criar o gado naquele local, mas no interior, que eram decorrentes do clima semiárido. Professor, o que é esse clima semiárido? Por que ele era importante? Então, esse clima é o clima que é característico da maior parte do Nordeste. É um clima basicamente que é seco e é característico de ter escassas e chuvas bem mais distribuídas. Então, de certa forma, isso tinha algumas vantagens e desvantagens. As vantagens que tinham eram, a vantagem principalmente, como era um clima mais seco, dificultava a proliferação de algumas doenças, mas havia desvantagem também, que era, como já foi dito, muito seco e haviam poucas chuvas, o que fazia com que, muitas vezes, o gado ficasse muito magro e acabasse morrendo, o que causava grande prejuízo para as pessoas que estavam responsáveis por eles. Com isso, nós temos o surgimento da vaquejada, que é muito conhecida atualmente e foi aí que deu origem a esse termo. Por quê? Como eles eram criados naquela parte mais seca, no sertão mesmo, as pessoas, os vaqueiros que eram responsáveis por eles, deixavam eles soltos para que eles pudessem buscar alimento. Então, muitas vezes, eles acabavam se misturando com os animais de outras propriedades e alguns acabavam se embriando na caatinga e acabavam ficando mais selvagens. Quando acabava o período de chuva, esses vaqueiros se reuniam para buscá-los, separar o gado, marcar e também para resgatar aqueles que haviam se tornado selvagens. Só que, obviamente, não era tarefa fácil, era mais difícil. Então, demandavam certo esforço. Quando isso acontecia, acabava sendo uma atração local, motivo de festividade. As pessoas se reuniam para comemorar e assistir aquilo. E é aí que surgiu o termo vaquejada, como nós conhecemos hoje. Houveram confrontos entre colonos indígenas que queriam proteger as suas terras. Como nós sabemos, o Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, eles já tinham moradores, tinha população indígena que habitava aqui. Quando esses colonos, essas pessoas foram adetrando no Nordeste, obviamente, existiam pessoas que residiam lá. Existiam várias populações indígenas. E quando eles começaram a invadir a terra desses indígenas, obviamente, esses povos quiseram proteger as suas terras, proteger o seu local. Então, eles tiveram, acabaram tendo por muitos, por vários momentos, vários conflitos para que pudessem proteger sua terra. E um desses conflitos ficou conhecida como a Guerra dos Bárbaros, que foi de aproximadamente 1683 a 1713. Esse conflito envolveu indígenas, geralmente, a maioria eram de várias etnias tapuias, e colonizadores no sertão nordestino, principalmente nos atuais estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Milhares de indígenas foram mortos ou escravizados, deixando o território livre para a ocupação portuguesa. Então, foi um momento muito triste e, a partir daí, que começou essa... eles puderam se expandir no território. Vamos falar agora sobre a pecuária sulista. Por todo o período colonial, a pecuária foi a atividade mais importante da região sul. Nas estâncias, o trabalho era realizado pelos capatazes e pelos peões. Até fins do século XVII, a principal finalidade da criação de gado era o couro. Vale ressaltar que o couro, ele era utilizado para tudo, gente. Era utilizado para fazer bolsas, sapatos, para carregarem comida, carregarem água, locais para eles se deitarem. Então, tinha uma utilidade tremenda naquela época para eles. Por bastante tempo, boa parte da carne e do gado abatido era desperdiçada, pois não havia quem a consumisse. Havia também uma grande produção de leite. E é interessante ressaltar que, embora não produzisse tanto leite quanto Minas Gerais, havia uma grande produção que conseguia abastecer a população. E no sul, justamente pela característica de ter uma baixa temperatura, foram apenas naquela região que havia a produção e consumo de manteiga, pois só assim ela podia ser conservada. E surge, então, em 1780, a indústria do charque, que amplia as oportunidades no comércio de carne. Então, nós vemos como a pecuária teve um papel fundamental para aquela região. Então, agora vamos resolver um exercício para que possamos fixar melhor o conteúdo. Vamos lá. No Brasil Colônia, a pecuária teve um papel decisivo na... Letra A, ocupação das terras litorâneas. Letra B, expulsão do assalariado no campo. Letra C, formação e exploração dos minifúndios. Letra D, fixação do escravo na agricultura. E letra E, expansão para o interior. E aí, o que vocês acham? Então, a resposta é... A letra E, a expansão para o interior. Pois, como nós vimos, foi através disso que eles foram entrando no território brasileiro e foram expandindo essas fronteiras, esses territórios que já existiam. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. É muito interessante também que vocês possam entrar na plataforma Eduque para ver esse e outros vídeos para que possam fixar e aprender melhor o conteúdo. Então, é isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.